VUCA, 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 VUCA Ela tá com a bunda Ela joga a bunda no pau da, rapaziada Sarra 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 Falei tia, que ela tá aprontando? Vai de pato, vai bola capunda virou no olhinho e toma teu Vucadão Ô tia, a sua filha tá foda aqui na quebrada Eu se ajunto com a amiga bula alta se calpada Vez Doritos depois Ela tá com a bunda, ela joga a bunda no pau da rapaziada Ela tá com a bunda, ela joga a bunda no pau da rapaziada Não para, não para, não para, não para Ela tá com a bunda, ela joga a bunda no pau da rapaziada Falei tia, que ela tá aprontando Bad bad, bad, bad bato, é polaca, bunda virou no olhinho e Toma Téu Bad bato, bad bato, é polaca, bunda virou no olhinho e Toma Téu Toma Téu, toma acceptação Toma Téu Carralho ... Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.